Carlos Fávero, senador licenciado do Estado do Mato Grosso e ministro da Agricultura no governo de Lula, vive um momento de humilhação. Vai começar a agrichou em Ribeirão Preto, feira que existe desde 1994. Ele foi convidado e desconvidado pelo Francisco Matu, que preside a feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado e aceitou o convite e estará presente. E agora, Carlos Fávero vai ser humilhado ou vai desistir de comparecer na feira? Na política, ou é ou deixa de é?